Mais um Pipoca na Casa pra gente conhecer. Meu nome é Rodrigo Mussi, tenho 36 anos, sou do interior de São Paulo. Eu trabalho como gerente de contas numa multinacional. Eu gosto da farra, eu gosto da pegação, eu me venho de longe, acho que eu sou um eletrotop, né? Aquele cara padrão, mas eu não sou, tenho uma história de vida incrível. Sou uma pessoa que eu acordo pra vencer, porque eu não tenho a opção de dar errado. Eu sou uma pessoa de personalidade muito forte, eu sou extremamente competitivo desde que eu sou garoto. Segunda, depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. O que o BBB pode esperar de mim é uma pessoa extremamente intensa, uma pessoa que vai viver aquilo como se fosse o último dia da vida dela. E eu vou ser um grande competidor lá dentro. Fica aí, porque já já você vai conhecer mais um participante.